Aprendi a programar, e agora? Fala galera, Isaac de FQ, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trocar uma ideia com você que é programador ou quer ser programador um dia ou já está estudando para entrar na área. É o seguinte, eu sou professor de programação e vejo esses programadores, os programadores que estão iniciando na área que eles acham que dá para abraçar todo mundo da programação com a mão, e não é bem assim que funciona. Então a minha dica hoje é para você, eu tenho algumas dicas aqui na verdade, e a gente vai falar aqui ao decorrer desse vídeo. Então o que acontece gente? Vamos supor o seguinte, o médico, o médico ele estuda vários anos para virar médico, e a gente sabe que na faculdade é uma coisa aleatória, eles aprendem várias coisas diversificadas, mas depois que o médico ele se formar e virar um médico de verdade, tirar a carteira dele tudo certinho, ele vai especificar numa área. Alguns viram geral, por exemplo cirurgião, um cirurgião geral, mas outros se especificam. Cirurgião que só mexe só com o coração, só mexe com o cérebro, só mexe com o pulmão, só mexe com o fígado e assim por diante. Então dentro da medicina tem subcategorias, e dentro dessas subcategorias tem mais subcategorias, correto? Então o médico que vai ser cirurgião, ou ele se especifica numa área somente, ou ele pega a área de cirurgião e vira um cirurgião geral. Ele aprende um pouquinho de tudo e vira um cirurgião geral. Isso vale para a programação também, a gente tem várias áreas aqui na programação, a gente não tem somente uma área, então a gente tem para desktop, a gente tem para mobile, a gente tem na parte da web, a gente tem na parte de servidores, a gente tem na parte de mainstreams, a gente tem várias coisas, várias categorias. Então programador e a gente tem várias categorias. Aí você tem que ver o que você mais gosta, você gosta de mexer com o celular, então você já está propício, será muito mais fácil o desenvolvimento do seu na programação, se você pegar e ir lá e entrar na parte mobile. Então o que você gosta? Ah, eu gosto de fazer utilitários, anotações, eu gosto de usar, sei lá, o Google Keep lá, então cria alguma coisa mobile para mobile, né, tipo esses tipos de utilitários. Ah, eu gosto de jogo, então você já sabe onde focar lá no ambiente mobile. Ah, eu gosto da parte da web, mas o que você gosta mais também? Ah, eu gosto de jogo, então cria um jogo lá na parte da web, seja o melhor naquela área. E, ah, eu gosto de desktop, mas o que você gosta de desktop? Gosta também de música? Ah, eu gosto de utilitários? Ah, gosta de, sei lá, na parte de jogos, né? Então você vai ter que especificar uma área e dentro daquela área você tem que ver outra área para você dominar. Não adianta você saber de tudo, mas no fim você acaba não sabendo de nada. Quando eu iniciei em programação, eu iniciei mexendo com servidores, tá? Então eu só foquei em servidores. E o que mais eu me focava em servidores? Na parte de backup, né? Então em servidores também a gente tem subcategorias. Então servidores, né, a gente tem essas subcategorias também. E eu foquei muito na parte de backup, então eu criei muita coisa para backup. Então eu foquei bastante na parte de backup, né? O backup também é uma categoria, tá? Que é para salvar dados. Por exemplo, o Bacula hoje que é um grande software para backups, né? E tem mais coisas lá implementadas e tal. E quem conhece aí sabe como o negócio é bom. O criador não chegou simplesmente e falou assim, ah, eu preciso fazer um backupzinho aqui, vou programar sábado, domingo e deu. Ele não programou sábado, domingo, jogou para frente o negócio, depois ele foi lá, mexeu de volta, todo sábado, domingo, toda sexta, uma horinha por dia e deu. Não foi assim, foi muito bem pensado. Ele teve que estudar muito naquela área para ver qual seria a melhor forma, né, de gerar esses backups, salvar esses dados, uma melhor compactação, né, compressão. Então ele teve que estudar bastante nessa área de backups, tá? Então é uma área bem legal backups também, servidores. Ah, eu quero sobre firewalls, IP tables, aprende sobre IP tables, né? Você que é programador, né? Aprende sobre IP tables, aprende como que é a gerencia, como eu posso criar meu próprio firewall. Então você vai especificando. Não adianta mudar a linguagem, tá? Tem muita gente que muda a linguagem. Está, por exemplo, em Python e vai lá para C. Ah, eu não consigo fazer isso aqui, eu vou para C. Aí eu vou conseguir. Não adianta, cara, não adianta fazer nada aleatório. Então você tem que ser o melhor naquela área, né? Então como eu falei, programador, eu quero ser programador do quê? Ah, eu quero pegar a categoria de desktop. Beleza, desktop. O que você quer se aprofundar em desktop? Utilitários, né? Então foque somente em utilitários. Comece passo a passo. Ah, eu quero fazer uma calculadora, uma calculadora diferente. Vai lá, cria uma calculadora diferente. Ah, eu gosto de escrever. Então normalmente quem gosta de escrever gosta de ler também, né? E o que eles mais usam? Um editor de texto, correto? E um leitor também. Então foque nessa área. Foque na área de criar um editor de texto que seja avançado, né? Um leitor de texto que seja avançado e faz coisas que os outros editores não façam. Então você tem que focar numa área na programação. Então como eu falei, eu iniciei com servidores, eu estava focado na área de backups, lá nos servidores. Então eu fazia tudo um pouquinho mais, a minha visão maior era em backups, tá? Hoje em dia se você olhar meu notebook, está cheio de coisa aleatória. Então tem coisa de criptografia, utilitários. São todos utilitários, tá? Mas tem de geral, né? Tem de programas que cuidam da minha pressão lá, que eu... Enfim, né? Então tem várias coisas lá, aleatoridades gerais. Mas por que isso? Porque eu comecei já numa área e depois comecei, agora eu estou brincando com tudo, tá? Mas o certo é a gente sempre ter uma área. Quando a gente dominou uma área, você vai, né? Você vai conhecendo outras áreas. Você vai querer, porra, meu programa aqui não está tão portável. Hum, eu vou ter que conhecer outra linguagem agora para deixar o meu programa mais portável ainda. Então note que as linguagens normalmente são todas iguais, tá? O que muda é a questão da portabilidade, a questão da escrita do código. Mas se você está num programa e não consegue fazer aqui, numa linguagem, você não consegue fazer aquilo, não vai ser na outra linguagem que você vai conseguir fazer, tá? Salvo algumas exceções, claro, né? Por exemplo, aqui em Shell, na programação em Shell, não vai ser a melhor linguagem, por exemplo, para mim criar um jogo. Isso seria outra linguagem, como C, C++, essas linguagens aí são diferentes, claro, mas lá talvez seria a melhor, ou Lua, talvez, que eu pegar e fazer em Shell. Shell já não é para isso, não serve, tá? Um outro exemplo também que eu gosto de dizer, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que ele é professor de educação física e ele foi para Portugal, tá? Então ele se formou na área de educação física, conheceu várias coisas de lá, então você conhece desde a parte da musculação até jogo de futebol, basquete, vôlei, você pega de tudo, né, cara? Então é tudo aleatório, como qualquer outra faculdade faz. E dentro disso ele especificou numa área, que é mais na fisioterapia, e hoje ele está morando em Portugal e dando aulas por lá, tá? Então, tá vendo? Você tem que focar, não adianta ser um programador aleatório, tentar botar tudo, fazer tudo. Ah, eu vou fazer hoje criptografia, programas para criptografar, amanhã eu vou fazer um utilitário de texto, amanhã outro dia eu vou fazer um negócio de música. Não adianta, você tem que ver o que você gosta. Você iniciou na programação, tem que ver o que você vai fazer, né? Ah, eu quero desktop, foco em desktop, mas o que dentro do desktop? Ah, eu quero, eu gosto de música, pô, então já é um outro, um grande passo para você fazer alguma coisa que envolva música, um player, alguma coisa assim. E aí sim, vem bons resultados. Então essa é a minha dica para vocês hoje, tá? Esse aqui é mais um vlogzinho, essa é a minha dica para você, fechou? Então, até logo.